E aí pessoal, beleza? Meu Slogad aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos, 1 aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5, top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal, meu Slogad, rapaziada. 1 aos 600 mil inscritos. Então bora lá reagir às batalhas do Dudu. O rap é o icon e do tipo Waco, plano de Minas e Rimas, matando esse cara que não traz a bar-prima. Mas você ainda tá no primário, otário, já passei sem muito tempo fazendo free depois do itinerário. Mas eu provo que o hip hop realmente é o seu caminho, tu não é maluco no pedaço, mas mas menino maluquinho. Aê, mas tu sabe que provis é só sequela, mas cê pelo CDB com a cabeça na panela. Aê, você não é isso, tudo mano, uma coisa tem o que te dizer. O Dudu é massa no reflux, fantástico do Dudu. Aê, mas tu sabe que agora eu faço que eu sou ativo, ele quer ser isso tudo, você é tudo negativo. Aê, pra rapidinho não, né? Seu só no aconera, você é tudo negativo, meu coração é massa de zero. Vai tudo dar certo, pode passar, meu aliado, mas a positividade no Brasil, onde tudo sempre tá errado. Então, você tem que aprender, eu não espero, tudo tudo foi negativo, eu rimando te congelo. Mas sabe que você foi lá que tá narrativa, felicidade ou tristeza, é tudo uma perspectiva. Aê, pra rapidinho mais. Onde tem esperativa, só que nunca vai achar. Tudo amassou, mano, amassou essa coisa. Você e a Alicia, toma no chute, tá tudo certo. Mas sabe, parceiro, nesse beat que eu tô bem. Você quer passar a visão com a lupa do Kant, cobrei? Aê! Bravo, bravo. Tua lupa mais escura e eu tô em Mário, mano. Reman! Homem! Reman! O que eu amo nessa furtura? Como eu amo essa furtura que tá? Reman! Reman! Sabe que eu sei que você não vai ter falha. Mas se frega, não vai ter balde, que você tá fluindo. Isso eu sou do amor agora é quente. Sabe que o seu rinho seca, hein? Sabe que eu sou navegante nos céus e o mares. Fale diferente. Quem encontrou você e estava na Torre do interior Sabe que eu estava navegando no notable da minha mente. Um rio nem nerviosa! Sabe que esse cara aqui agora é muito taca. Sabe que mano esse cara é muito tazzo! Eu vou virar da resposta e mandando a vida de tipo de mato A cada parte eu só faço Quando eu faço um monte de caminhada Quando você tá parando o tempo Quando ele corta o homicídio, mas não eu acho que eu sou nada Ei, não me bora com ação, não Esse não é maluco, eu bicho, é tipo Eu gosto pelo sol, vivo pelo tolo É por isso que eu tô aqui, mas Eu sou a vida, não vai cria em ninguém Porque se eu não se preocupe, você meira que medo Você quer ser melhor que alguém Ei, bravo, eu olho quem quer Sempre que agora, por isso eu te mato Não olho no meu olho em momento nenhum Hoje vai lá fora, eu te mato Tudo a massa Aham, aham Tu foda, primeiro round foi freestyle maneiro Já que não teve ataque na outra parte Eu bate que é planeiro Então, mas sabe que eu vou cozinhar Mas pra eu atrapa, sei que hoje ele precisa de bolichar Ou você vai tirar de um chá Pra relaxar Eu não sou dona preta, eu não sou pra te ajudar Mas sabe que esse cara é muito fraco Agora é um grupo, mas no meu forno Eu não sou no cara, tá chato Bravo, bravo Bravo demais, tudo a massa Eu sou da de ferro na mão Mas por isso que eu faço meu rito Eu não tô nem com ferro Mas eu tô aqui, não é isso, eu grito É o grito dos desimperados É, da alma que nunca foram cansados Daquele dos piores que nunca foram montados E hoje tem nome nas costas É o legado de um Estado Que boa massa Amassando, amassando Tudo de estômago Sabe que eu não toco de linha Todos os movimentos A qualquer momento Tô matando o rap Que eu sou a rainha Tudo de uma maçã Com calma, eu sempre dou É por isso que eu faço o que eu faço, pô É por isso que eu tô aonde eu tô Porque eu também batalha E sabe o quanto eu te escutei Eu te vi lá Na era de evoluir Eu me evoluí Eu quero ver você me pegar Amassando, amassando Vem, 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 vem E vai na cara, vai morrer Vai morrer ou vai matar E vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E vai na cara, vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, eu quero ver Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente Eu nem sei onde isso É da guerra pra mim É indiferente Então, seja mais competente Que você pode tirar o que eu sou Não entra na minha mente Essa é uma coisa Brabo demais, né? Eu sou uma armadilha Por isso que eu faço isso Por mim, pela família Que a coroa tá ali Ela veio pra me ver vencer É por isso que eu não posso falhar Eu não perco pra você Nossa Dudo destruiu Fatalista Fatalista Brabo demais Ai, 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 ai Então pera Que eu vou te lembrar Quando os monstros abissais voltam pra cima O Nemo vai pra Anemonar Para de chorar Rapá Pior que você quer falar de Navi Então é melhor não se afogar Sem mar de hype Toma uma dose Oxi Seu mar de hype Tá tipo o Rio Doce E os MC do seu lado Estão te perguntando Peixe morre pela boca E vacilou pelo nariz Sininho tocou o sino Dudo fugiu por um triz Mas sabe Que eu vou te lembrar De onde eu venho é foda Só quando o sino tocar Então pode tocar o sino Mano, só que se acusar O sino da imortalidade Eu virei o saltidão Isso que você não pega Isso que é conteúdo E é por isso que o rap Eu uso de escudo Falou do Rio Doce Aqui fica bacana Gosta do Rio Doce Vive na Rua da Lama É complicado Calma aí que eu posso puxar Sua foto bebaça Com os amigos Azul Eu sou o Trapça Brabo demais O Dono é seu Eu mando umas rimas E tá ligado mano Que isso não é o Dimas Só que na batalha Eu vim fazer umas rimas E sua rima forjada Aqui no canal do Dimas Não é forjada Os amigos chamam Quem é que se lembra Do Gael passando vergonha Na Rua da Lama Se achando estourando Igual Coquitel Molotov Sabe na batalha mano Eu vou ter que te explicar A nossa diferença Mano Que essa aqui é a batida Não é Coquitel Molotov De fogo Sua esquadrão suicida Eu sou clichê Olha a minha avança No kit Eu uso raio de brinde Eu bebo com o beat Eu sou Amassou A batalha da vila Sou David Vila Na base Me chama até de matador Por isso Você não tem um ataque Você não vai nem me contrariar Atitude de MC Fudido Não tem qualidade Vou repudiar Então para de peixe Tipo Neymar e Gun Seu meninos da vila Esse é o desfeixe Então me chame Desfavis Dominei a vila Posso mudar Eu não sou Chaves Mas abro porta pros moleque Pode até me chamar de prod Eu sou da vila Você é um barril de rap E eu não sou o sal Eu sou da vila Sabe que sua rima é muito feia Eu não vou trair meu conceito Já que isso é respeito E por onde eu piso O conceito me rodeia Você é MC Você veio de circo Veio de rodeio E eu mudei Então pode parte MC que fala muito E quer dominar dorada O boy acaba de chifrar Sim, mano Por isso Você é fraco Nessa batalha do duo Então se acostuma Você fala Que eu falo Nessa porra Na seletiva Eu fiz a zona Batam de frente Levou uma surra Amassou Deixa eu contar Não tem ideia Boa Por isso Pessoal Quero ver Você quer falar De histórico Ah, que legal Na seletiva O Dudu apanhou Se trombou Mil vezes E dessa mil Uma você ganhou O Dudu Destruindo Tem muita coisa Pra aprender Eu te bati Em todas as seletivas Que a gente foi junto Te deu uma surra No PBB E também no CDB Isso aqui é o mal Dos MC Que por isso Na pista Não passa de atrasado Mostra Sou melhor do estado Tomou uma surra Pela essa coroa No chão Você ficou frustrado Brabo Muito brabo É que eu vou cá O que é a daqui Essa corra é na sua Não deixa Então eu vou te afinar Essa é a diferença Da minha Coroa pra você CH Nunca se esqueça Quem é eu E nasceu pra brilhar Pode tomar vários Socos com a coroa Nunca sai da minha cabeça Destruiu Só levanta a voz Contra o Dudu Quando você tiver Um título de lenda Brabo demais Olha o velho Isso aqui Se liga pra vocês O rei é pela Postura Coroa Dinheiro Nunca defina o rei Isso aqui Você é hilário Você tá cantando Marra nessa porra Meu pô Não é coroa Vulgub Sem tanta marca É de Flamengo Eu ganhei no seu ninho A diferença De quem é babaca E coroa De ouro A minha De espinho Fatalho Fatalho O seu boné Da atida Vermelho Jamais será O boné Do Flamengo Brabo Então rapaziada Que foi a reação Das batalhas Do Dudu Se inscreveu no canal Ativa o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos Pelos 518 mil inscritos Rumo aos 600 mil inscritos Rapaziada Deixa nos comentários Top 5 Top 10 MCs Que você mais gosta Aqui do canal Imenso LHD Rapaziada Tamo junto É nóis Falou Valeu a todos Pelo apoio Pelo carinho